Boa tarde, pessoal. Boa tarde às pessoas que irão receber esse vídeo. Gente, eu tô fazendo aqui um desabafo, porque a situação tá complicada, a situação tá difícil. Eu, há quatro anos, eu me separei da minha esposa, que é a Sandra, e esse ano não sei como ela conseguiu um link meu no YouTube procurando alguém. Ela me achou, a gente conversou, mandou WhatsApp pro outro, SMS. E aí, desde quando a gente resolveu voltar, nossa vida virou um inferno. Desde quando a gente resolveu voltar, é pressão pra todos os lados. Mãe é mãe, gente, a gente tem que respeitar. Tá certo. Só que quando começa a pressionar, quando começa a fazer pressão, não fica legal. Então, qualquer coisa que acontecer com ela, qualquer coisa que acontecer com a Sandra, esse vídeo vai pro Brasil inteiro. Qualquer coisa que acontecer com essa menina, a culpa não é minha. A culpa é simplesmente de toda a família que pressiona. É o João, o ex-marido dela. Tá certo que a própria mãe também tá com a saúde debilitada, mas isso também não lhe dá o direito de ficar fazendo pressão porque a gente resolveu voltar. Isso não dá o direito a ninguém de querer interromper a felicidade de ninguém. Então, desde quando a gente resolveu voltar, a nossa vida tá um inferno. A minha vida tá um inferno. Então, eu tô fazendo um desabafo legal, geral aqui. Qualquer coisa que acontecer com a Sandra Alves de Queiroz. Eu quero que o Brasil inteiro saiba. A culpa não é minha. A culpa é de quem tá fazendo pressão. Eu sei que eu moro de aluguel. Sei que eu não tenho um dinheiro o suficiente pra oferecer uma vida melhor pra minha esposa. Sei que eu não tenho condições pra oferecer uma vida que ela merece. Se a gente voltou é porque a gente se gosta. Se a gente voltou é porque a gente se ama. Tá certo que há quatro anos atrás eu fui um covarde. Ela também foi uma covarde. Eu fui sacaneador. Ela foi sacaneadora. Então, os dois têm culpa. Os dois têm uma parcela de erro. Ninguém tá fora do erro. Mas, pelo menos, sensato eu fui. Eu fui sensato pelo seguinte. Ela na na flor da emoção na adrenalina na cólera na sua raiva infelizmente ela veio a bater na minha cara. Eu acho que homem que é homem não bate mulher. Homem que é homem se a mulher bateu ele pega as coisas e simplesmente vai embora. Foi o que eu fiz. Não foi uma separação legal. Não foi uma separação agradável. não foi uma separação amigável. Mas, se Deus quis nos dar chance quem é quem que pode separar? O mundo ninguém pode passar por cima de Deus. Ninguém pode passar por cima dos desígnios de Deus. Ninguém. Então, se a gente voltou é porque a gente se gosta. se a gente resolveu dar uma chance pra outra porque a gente se gosta. E aí vem a família fazendo pressão. Vem a família pressionando. Ah, porque se a sua mãe morrer a culpa é sua. Ah, que se acontecer isso você é culpada. Ah, não liga mais pra gente. Ah, esquece que a gente existe. Não liga mais. esquece que eu existo. Esquece que sua mãe existe. Ô, gente. Acho que se acabou, acabou. Ninguém tem que ficar fazendo pressão. Ninguém tem que ficar pressionando, dando pitaco, dando palpite num casamento que resolveu se restabelecer. Então, uma coisa eu tô deixando bem claro pro Brasil. Porque esse vídeo vai pro Brasil inteiro. Qualquer coisa que acontecer com a Sandra Alves a culpa não é minha. A culpa é de toda a família que pressiona, é do ex-marido que liga, é da mãe que infelizmente tá com a saúde debilitada, mas isso não dá o direito a ela de falar que tá morrendo, de falar que perdeu a filha só porque ela resolveu voltar pra mim, eu resolvi voltar pra ela. Ninguém tem esse direito. Eu tô me desabafando nesse vídeo porque qualquer coisa que acontecer com essa menina, eu quero que todo mundo saiba, a culpa não é minha. Porque se acontecer alguma coisa com ela, infelizmente a família vai vir pra cima de mim. E aí eu vou recorrer à justiça, eu vou recorrer às vias judiciais, eu vou recorrer às leis, eu vou recorrer todas as instâncias legais. Porque se acontecer alguma coisa com Sandra Alves de Queiroz, nascida no dia 7 de agosto de que ano mesmo? 82. 7 de agosto de 82. Se acontecer alguma coisa com ela e a família vem pra cima de mim, eu vou recorrer à justiça, eu vou recorrer aos meus direitos. Eu quero que esse vídeo roda o mundo inteiro, eu quero que esse vídeo vá pro Brasil inteiro. Esse é o meu desabafo, esse é o meu diálogo que eu tô tendo com o mundo todo, com o Brasil inteiro. eu sei que esse vídeo vai rodar e logo em seguida também ela vai mandar o vídeo dela. Então qualquer coisa que acontecer com essa pessoa, a culpa não é minha. A culpa não é minha. A culpa é de quem tá pressionando, a culpa é de quem tá fazendo essas palhaçadas, pressionando de todos os lados. Então infelizmente a saúde dela não é legal, não é boa, e aí é muita coisa na cabeça dela. Ela nasceu com a má formação no cérebro, então se faltar oxigênio no cérebro, infelizmente ela desmaia, tem convulsões, infelizmente às vezes é difícil, até pra quem tá vendo uma pessoa se debatir. Então esse é meu desabafo. Qualquer coisa que vier acontecer e a família vir pra cima de mim, eu vou recorrer às leis, porque eu não tô aguentando mais tanta pressão, eu não tô aguentando mais tanta coisa que tá acontecendo. É ex-marido falando que se a mãe morrer a culpa é dela, que se a mãe morrer ela não vai ser avisada, que se a mãe morrer ou seja, tá jogando a culpa toda pra cima dela. Então eles estão forçando uma situação, eles estão forçando pra que aconteça algo e aí a família vem pra cima de mim. Só que se isso acontecer eu vou recorrer às leis, eu vou entrar na justiça e qualquer coisa que vier acontecer até comigo todo mundo já tá sabendo. o Brasil já tá sabendo. O mundo inteiro vai saber. Boa tarde pessoal. tchau.